Oi gente, tudo bem com vocês? Basicamente o vídeo de hoje eu vim desenhar a Cruella enquanto eu conto a história dela, então eu vou desenhar no meu sketchbook e eu tive uma ideia muito boa pra fazer ela e vou ver se vai ficar bom na prática, mas eu vou contar a história dela enquanto eu desenho, eu vou ver se eu trago mais vídeos no canal enquanto eu desenho personagens enquanto eu falo deles ou conto a história deles, então vocês podem deixar aí embaixo nos comentários quais personagens você quer desenhar. que eu trago aqui enquanto eu desenho e conto a história deles, então vamos começar pela Cruella. Então gente, eu vi o filme essa semana, já lançou faz uns dois meses, mas eu não tive tempo de ver, então eu vi essa semana, eu vi semana passada, então eu resolvi desenhar e gente, eu não gostava de 101 Dálmatas, tipo assim, quando eu era criança eu nunca gostei do filme, mas esse filme da Cruella eu me surpreendi muito, então eu vou contar a história dela pra vocês. Então, é, tudo começa quando a Cruella é criança, é por volta que ela tem uns 10, 11 anos, mais ou menos, e a Cruella sempre foi uma criança diferente, vamos dizer que ela era um pouco mal-humorada e bem bagunceira, ela fazia o caos na escola e ela era bem diferente das outras crianças, ela não era o padrão, ela era diferente, ela era rebelde e ela gostava de causar, e ela sempre teve uma ligação muito, assim, com a moda, ela achava que as roupas é que definiam a personalidade dela, e eu gostei muito disso na história dela, porque é, traz muito isso de roupa, de como o estilo é importante pra ela, e como mostra a personalidade dela, então, pra quem faz design, é, mesmo, faz design em moda, acho que eu falei certo, é muito legal o filme, então, eu super indico pra quem tá fazendo design, assistir, porque eu acho que vai gostar, eu não faço design em moda, mas eu amo roupa, e eu gostei muito dessa parte do filme, porque foca muito na moda, e eu amo roupa, então, tipo, foi bem legal. Então, por volta, quando ela tem 11 anos, ela apronta uma coisa que eu não posso falar, porque eu posso dar spoiler do filme, e aí, ela é expulsa da escola, sim, a menina de 11 anos, ela é expulsa da escola. Então, acho que é porque, gente, ela tava usando uma calça, tá, eu vou dar spoiler, é porque ela tava usando calça, e não podia, porque só podia usar, meninas tinham que usar saia, e isso eu acho bem errado, porque, tipo, eu não sei usar saia, então, a Cruella também não sabia, e isso é muito chato, você ter que usar saia na escola, ok, tô bem aleatório, mas era a regra, nossa, o meu cabeção ficou na frente, desculpa, gente, é, mas tirando isso, né, ela é expulsa, então, a mãe dela acabou trocando ela de escola, pra ela não ser, tipo, expulsa, pra no histórico dela não ter, é, que ela foi expulsa de uma escola. Então, elas vão pra um baile, assim, que acho que é da chefe da mãe dela, Andrinha, assim, que eu não posso falar, e aí, acaba que a mãe dela vai conversar com essa chefe, e ela fala pra Cruella ficar no carro, mas a Cruella é meio rebelde, ela não fica, e ela entra no baile, e lá, ela vê várias pessoas da alta sociedade, com roupas lindas, que ela fica, tipo, apaixonada, e eu também gostei muito das roupas, e acaba que ela arruma uma confusão, e vários dálmatas seguem ela, pra morder ela, então, a gente vê, de onde vem os traumas dela, pra ela não gostar de dálmatas, então, ela corre pelo salão, fazendo caos, junto com o cachorro dela, e aí, quando ela corre, ela vê a mãe dela, e ela foi gritar pra mãe dela, lá, né, que tava vindo uns cachorros atrás, mas a mãe dela não escuta, então, ela, tipo, se esconde numa árvore, assim, e os cachorros pulam por cima dela, e acabam derrubando a mãe dela, de um penhasco, mais ou menos, e a mãe dela acaba morrendo, e aí, todo mundo começa a procurar a Cruella, como se fosse culpa dela, e falaram que a mãe dela tava tentando chantagear a dona da festa, que é uma mulher, que é uma estilista super famosa e rica, Então, a Cruella foge, e ela começa a viver nas ruas, acho que é de Londres, isso, de Londres, e aí, ela conhece outros dois garotos, que eles crescem juntos, e eles vão crescendo, e sobrevivem, roubando pequenas coisas, como carteira, joias, casas, essas coisas, pequenos roubos, delitos, vamos dizer assim, sim, a Cruella roubava, então, é isso. Só que depois, ela acaba conseguindo um emprego em uma grande loja, que é de roupa, assim, de estilista, só que ela consegue como faxineira, e ela sempre tenta chamar a atenção das pessoas que trabalham lá, mostrando os designs dela, ou melhorando alguma roupa, mas nunca é bem visto, né? E a Cruella sempre gostou muito dessa questão de ser estilista e criar roupa, então, ela sempre criava as roupas, os disfarces que eles iam roubar, isso eu achei bem legal, ok, eu mudei o assunto aleatoriamente, mas é isso. E depois, ela acaba fazendo uma bagunça na vitrine dessa loja, e aí, essa moça que matou a mãe dela, ela vê, né, esse design e pergunta quem fez, e o gerente, né, fala que foi uma funcionária e que não ia acontecer de novo, porque ele achou que era muito feio, mas essa mulher gostou, e contratam a Cruella como uma estilista de, vamos dizer, uma das principais estilistas da marca, e ela acaba crescendo muito, e ela fica, tipo, uma secretária dessa mulher, só que ela não sabe que essa mulher, que é a mulher que matou a sua mãe, ela não lembrava disso, e ela acaba descobrindo, e aí, ela quer vingança, então, ela começa a, tipo, colocar as melhores roupas para ir em bailes, em festas da alta sociedade, e ela acaba, tipo, humilhando essa mulher com as suas roupas e as suas criações, que são muito legais, que ela faz uns conceitos bem legais, e eu achei muito interessante, e uma marca registrada dela, acaba sendo o cabelo dela, né, que é um cabelo que ela nasceu, só que quando ela vai para Londres, ela acaba pintando o cabelo dela de vermelho, para não chamar tanta atenção, né, porque o cabelo dela é naturalmente assim, é metade preto e metade branco, né, é metade branco, então, ela acaba pintando isso, então, quando ela descobre que a mulher que matou a sua mãe é sua chefe, ela muda, ela começa a tentar achar uma nova identidade para derrubar essa mulher, e, tipo, fazer ela pagar pelo que ela fez com a sua mãe, então, ela deixa seu cabelo natural, e mostra a sua força com o seu cabelo, e eu acho isso muito legal, e ela começa a criar estilos próprios, roupas próprias, e eu acho muito legal a forma que ela cria, é bem criativo, e eu gostei muito das roupas, os conceitos, eu até queria desenhar uma roupa dela aqui, mas eu vou ver depois se eu consigo desenhar, aí eu posso trazer aqui para vocês, mas hoje eu resolvi fazer um desenho assim. Então, gente, no final é, ela faz várias aparições e fica bem famosa em vários jornais pelos seus looks extravagantes, e deixa a mulher lá, que matou a mãe dela, que eu esqueci o nome, com muita raiva, porque essa mulher sempre foi o centro das atenções, e agora ela estava sendo, tipo, zombada por uma menina que aparece do nada e, tipo, rouba as atenções dela, entendeu? Mais ou menos isso. Então, depois, essa mulher faz um grande baile e chama a Cruella, a Cruella vai, e aí ela, tipo, faz uma armação para tentar matar a Cruella, só que a Cruella descobre que essa mulher é a sua mãe verdadeira, e que a outra mãe, tipo, que morreu, salvou ela dessa mulher que tentou matar ela quando ela era pequena, tipo, abandonou ela, né? Então, a gente descobre que essa mulher é a verdadeira mãe da Cruella, e ela tenta matar a Cruella, fazendo que os dálmatas, tipo, não, tentando empurrar ela do mesmo penhasco que a mãe dela morreu, mas a Cruella já sabia disso, e ela cria, tipo, um vestido que vira um... gente, esqueci, um... um paraquedas, um paraquedas, aí ela sobrevive tudo, tudo, né? Empurrando, mas é isso, aí a mulher, tipo, é presa porque viram que ela empurrou a menina, e aí a Cruella ressurge como Cruella, porque, tipo, quando a mulher empurrou, ela tava vestida como a menina normal, acho que é Jennifer o nome dela, isso, Jennifer, aí... é isso, aí ela ressurge como Cruella, e, tipo, eles fazem o enterro da Jennifer, falando que a mãe dela, né, essa mulher que matou a mãe dela, matou ela, então, é isso, e aí a Cruella fica com todos os bens, as mansões, a empresa dessa mulher, e ela vai presa, e essa é basicamente a história da Cruella, e ela vira uma grande empresária da moda, e é isso, gente, a gente descobre várias coisas no filme, e eu achei surpreendente o filme, da forma que foi contada, porque quando a gente vê o filme Os Dálmatas, a gente acha que a Cruella é só uma vilã, e a gente não sabe o motivo disso, então, achei muito interessante a forma que eles contaram isso, e, basicamente, essa foi uma ideia do desenho, eu quis trazer uma parte colorida, que, eu não sei, e o batom vermelho tradicional dela, que ela usa, e eu gostei desse desenho, ele ficou mais sombrio, geralmente eu faço desenhos mais coloridos, mas eu gostei também, foi interessante fazer um desenho assim, e eu usei caneta Nankin, que eu geralmente nunca uso caneta Nankin, e no final eu assinei meu nome com uma caneta esferográfica normal, e, basicamente, foi isso, deixa embaixo comentários de personagens que eu possa desenhar e trazer aqui o canal, então, deixa um like, se inscreva no canal, gente, basicamente foi isso, e tchauzinho, gente, e deixem mais sugestões, gente, e é isso.